A educação domiciliar não é algo engessado, ela é algo bastante dinâmico. Nós tiramos esse final de semana aqui, por exemplo, para estar com nossos filhos, para estar descansando. Mas aqui, para a gente, é um lugar farto para se ensinar, para se praticar a educação domiciliar. Há pouco instante mesmo, estava ali na cozinha, ajudando minha esposa a preparar o almoço. Ou seja, estamos ali também, digamos assim, dando exemplo, ensinando os nossos filhos a também, no futuro muito próximo, fazer as mesmas coisas. Então assim, numa cozinha, por exemplo, nós estamos ali cortando a verdura, nós estamos ali fazendo o tempero. Então, para a dona de casa, ela tem oportunidade, por exemplo, de ensinar matemática, física e até química, ali, nesse trabalho secular do dia a dia. Então a educação domiciliar é isso aí, é algo dinâmico, é algo simples de fazer, que qualquer pessoa, por mais simples, por mais leiga, por mais que ela seja uma pessoa de um nível intelectual baixo, ela consegue praticar a educação domiciliar.